Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui do Elder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo o Dragon Vlog de tudo, hoje não é só Magic, não de tudo em geral, porque o nosso assunto de hoje é mês de novembro, porque mês de novembro é uma coisa que é importante tanto para quem é lojista, dealer, quanto para quem é jogador, consumidor, casual, enfim, por quê? Porque tem um mercado em polvorosa, mas polvorosa por quê? Porque olha que coisa interessante, antes de falar em questão de liquidação, é importante destacar o seguinte, novembro é um mês bosta de venda, é um mês fraco de venda, porque é um mês que ainda está perto ainda de período natalinha, as pessoas ainda estão apertadas na grana, ainda não saiu 13º, e a gente tem também um país que não anda muito bem das pernas, mas ainda tem mais isso aí para complicar, né? Aproveitando aqui, dando passeiozinho na loja, é que é o Dead Dragon, olha como é que a lojinha está bonitinha, vou botar aqui um pouquinho o cenário para vocês aqui, isso aqui é só uma parte da loja, tá? Hoje eu estou gravando o vídeo na segunda-feira, segunda-feira a loja não funciona, ali fora é nosso estacionamentozinho, a área de jogo, que óbvio está uma zona, né? Porque o povo aqui durante a semana faz bagunça, falar em bagunça, deixa eu mostrar o estúdiozinho para vocês também, o estúdiozinho tem os toques mais, toque de carta, carta infinito, olha como é que tem cartinha infinita, e o animalzinho do Davi quebrou, quebrou ali ó, quebrou a porcaria do pé, né? O Vitor tem que arranjar outro, que eu sou um desastre, né? Bem, novembro é o seguinte, novembro é um mês, cocô, que a gente, para fazer vendas, aí surge essa questão de fazer a tal da Black Friday, de fazer vendas promocionais. No Brasil, então, nem se fala, geralmente quem é comerciante está vendendo almoço para comprar o jantar, né? Então você imagina como é que a situação não é. Vou aproveitar acender mais uma luzinha aqui, que aí fica melhor, daqui a pouco está escurecendo, apesar de ser o horário de verão, né? Deixa eu olhar aqui, pronto. Apesar de ser o horário de verão, né? Não dá para, dá para contar muito aí com a iluminação, até porque estou usando a iluminação mais local mesmo, para a gente conversar, né? E aí, o que acontece? Aí a gente tem, para compensar o mês de novembro, é um mês que as pessoas fazem promoções, mas não é qualquer tipo de promoção. Você vai pensar assim, ah, pô, o cara está lá com um produto novo, por que ele faz desconto? Não, olha só, a ideia de fazer saldão de vendas é com aquilo, tá? Veja bem, a explicação honesta é essa. O que está encalhado na loja? Vamos dar um exemplo. Pô, tem ali, igio, coita, igio, tá muito fraco, igio, igio, tá ruim pra casa. Bem, pois é. Então, esses produtos assim, né, que estão mais encalhados, é óbvio que vai ser a tendência a serem liquidados. São que vão ganhar maior percentual de desconto. Você não vai esperar, achar que alguém vai te dar 50, 60% de desconto no produto que está em lançamento. Esquece disso. 50, 60% também ninguém vai te dar em single. Não importa se é Magic, se é Pokémon, se é Yu-Gi-Oh, se é Vanguard, você pode ganhar um desconto ou outro, mas em geral não vai ser essa faixa de desconto, tá? Ah, aí eu tenho aquela questão pessoal de questionar, ah, Black Fraud, depende, cara, depende, porque na realidade você tem que avaliar isso por conta também em desconto. Se você olhar lá fora, por exemplo, outros sites, Troy and Toad, tanto pra Pokémon, Yu-Gi-Oh, Vanguard, Magic, Star City, mais pra Magic, né, tem a Chain of Fireball, que aí vende Magic, hoje vende um pouquinho de Pokémon também. As margens de desconto em single é 5, 10%, estourando 20%, porque single não dá pra você dar muita margem. É um mercado que você já trabalha ali mais ou menos com circulação padrão, entendeu? O cara vai dar desconto, ó, tem cartinha, book, entendeu? Então, quer dizer, dá pra fazer desconto, mas não dá pra fazer milagre. O bom são geralmente os produtos selados e o segredo, tá? O segredo pra você ter uma boa circulação de produtos é quando a distribuidora parte, inicia a Black Friday, eu vou botar assim, né, ou November Black, quem preferir, né? E a minha mão esquerdinha, porque a minha mão esquerda põe a melhor, deixa eu pegar aqui e pronto. O que que acontece? Olha só. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tô olhando isso aqui, ó, não a gente nem tá falando de TCG, vamos falar de board game aqui, ó. Tô olhando aqui, ó. Aqui, ó. Esses board games importados, por exemplo, na Coqui, estão com um descontinho bacana, na faixa aí de uns 20%, mais ou menos. Se você considerar que você ainda tem um IPI, mas mesmo assim, isso aí já dá um desconto. Cara, o interessante é o que acontece. Se você tem um desconto bacana na distribuidora, você tem como jogar o teu percentual, né, como lojista, e jogar pro consumidor final um desconto. E isso acaba gerando uma reação em cadeia. Então, o distribuidor desolva o produto dele mais rápido pro lojista, e o lojista desolva o produto mais rápido também pro consumidor final. Vou dar uns exemplos práticos aí, nossos da Elder Dragon. A gente pegou 50 kits de pré-release de Ixalan, por um valor bem legal, e estamos vendendo por apenas R$69,70. Começou essa semana, já tá vendendo horrores, eu não sei se vai durar muito tempo. Acho que até o fim, assim, a divulgação desse vídeo ainda vai ter, mas eu acho que terça pra quarta-feira, dois dias depois, eu já acho difícil. Porque 50 kits, tipo, mercado nacional não é tanta coisa, né? E a galera esgotou com o estoque rapidinho da Coqui, desse tipo de material, assim como a Eternal Masters também, que tava barato. Agora, outro produto bacana, que agora a Elder Dragon também é loja oficial da Copag, né? E distribuidora. A gente tá fazendo um preço super violento nos triple packs de Sol e Lua 1. A gente tá fazendo por apenas R$10. Mas, novamente, R$10 é um preço excelente pro consumidor final? É, já seria excelente pra mim como lojista. Mas, isso só foi possível porque a Copag fez pra mim um preço muito bom, né? Um preço bem Black Friday, bem Novembro Black. Só que o que acontece? Eu podia fazer o quê? Eu podia pegar esse valor que a Copag fez e jogar um preço normal, um pouco abaixo. Por que eu não fiz isso? Porque eu... Primeiro, porque você, obviamente, vai ter uma tiragem de venda menor com isso. Segundo, porque você inibe o efeito de circulação da mercadoria. O que não é legal. O bacana de você aproveitar um mês como esse é não necessariamente visar somente o lucro. O lucro é óbvio, é o objetivo do empresário. Eu sempre falo isso, é um mantra pra você que tem um negócio. Você tem que pensar em lucro. Mas, o lucro, ele se desdobra em algumas relações econômicas e sociais que você tem que fazer. Então, por exemplo, se eu, em vez de vender um triple pack por R$15, R$20, e eu vender por R$10, como eu estou fazendo, eu permito que esse produto, além de circular mais rápido, gere mais interesse nas pessoas pelo jogo e até pela própria loja. Então, você gera aí uma cadeia de relações sociais, né? Pra estimular o consumo e também o usufruto do seu espaço, né? E aí, o The Dragon, com a loja grande, a gente tem espaço pra ser pessoas, é bom estimular bastante pras pessoas virem, claro, né? E outra coisa também que acontece é o seguinte, você acaba também dando uma boa imagem pro seu empreendimento. E também outra coisa importante que eu sempre gosto de frisar, que é o seguinte, nós estamos vivendo um momento que o mercado de TCG não vale muito a pena você ficar segurando mercadoria, tá? Por quê? Hoje existe uma volatilidade muito grande na produção desse tipo de coisa. Vou dar um exemplo, a própria Wizards lançando um monte de produtos agora, tem coisa que é repreende, tem coisa que é novidade, mas está sempre lançando em larga escala. Você às vezes pode segurar um produto, vou dar um exemplo, um Master da Vida, e correr o risco de um ano, no ano seguinte, ela já está lançando essas cartas dessa caixa que você reteve e jogando o preço do teu material mais ainda pra baixo. Então, o bacana é, em vez de fazer uma... Vamos dizer assim, uma coisa, uma política mais greed, né? Aquela coisa mais avarenta, mais... Dependendo, até perniciosa pro pessoal, você pode fazer uma coisa mais prudente, que é fazer circular a mercadoria. Então, o bom aí do novembro black, né? Dos black fridays da vida, é que quando você recebe a oportunidade da distribuidora de você adquirir a mercadoria muito mais em conta, repasse esse valor pro seu consumidor final. Por quê? Não é, obviamente, vender o preço da distribuidora pro consumidor final. Mas passe o percentual, ou pelo menos parte, boa parte dele pro seu consumidor final. Deve passar a mesma percentual, porque é o justo, né? Você passa esse percentual pro teu consumidor final, porque você vai estimular ele a comprar, vai deixar ele contente, vai deixar ele... Por exemplo, às vezes ele já estava querendo comprar uma mercadoria que não estava em promoção, vai comprar aquela mercadoria mais esse produto de liquidação. Você circula mais dinheiro, né? E o mercado acaba ficando mais aquecido. Isso estimula as pessoas a jogarem mais torneios, as pessoas virem mais na sua loja pra poder jogar e aparecer, e acaba gerando mais consumo também. Então, é um período que todo mundo pode ganhar, tá? Agora, tem que sempre tomar cuidado, porque assim, tem gente que confunde a coisa de dar um desconto, dar uma promoção, com você doar o produto pra ele. Esse tipo de conduta, que tem gente que chega a ser até um pouco, vamos dizer assim, indelicada, entendeu? Esse tipo de coisa não vai ajudar ninguém, né? Vai só aborrecer todo mundo. Eu acho isso aí desnecessário, mas enfim, faz parte. E o que eu posso dar dica pra você, que é lojista, quando tem esse tipo de comentário, você procura ignorar esses tipos de troca, porque tem muita gente que, assim, que geralmente fica enchendo o saco com isso. É o cara que você pode até oferecer o produto com valores bruxos, porque ele não vai comprar. Ele vai só encher a porra do saco, tá? Então, é isso aí, galera. Novembro é um mês importante, porque é um mês, em tese, que a gente tem menos vendas, tá? Só que isso acaba sendo compensado por uma série de promoções. E o ideal pra coisa acontecer de um jeito muito bom, tanto pra quem vende, quanto pra quem compra, é que a gente faça essa circulação de mercadoria num preço bacana pra todo mundo. Saiu produto na distribuidora com preço bacana, repassa esse desconto pro seu consumidor final, que você vai sair ganhando, e quem tá comprando, também vai. Beleza? Esse aí é o recadinho do Davi, aqui do Elder Dragon, pra vocês. Beleza, galera? Até a próxima! E até a próxima!